Fala, rapaziada, meu celular, nossa, não é que eu falei um fala, meu celular tocou ali, enfim. Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui, quem fala com vocês é o Juan, e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês, e dessa vez, explicando como funciona o universo de Fate Extra, e o que é a Moon Cell, né? Fate Séries do canal do nosso querido Angel Dark, Angel Dark já é um querido aqui no nosso canal, né? Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Angel Dark, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou, rapaziada? Bom, vamos lá, vou deixar meu like pra fortalecer, já sou inscrito, o sininho já está ativado, mas antes de prosseguir, né, aquele salve rápido, né, velho? Naufumi e o Atani, né, membro alfa aqui do canal, muito obrigado, Naufumi, tamo junto, meu querido. Então, vamos lá, rapaziada. É, inclusive ontem eu estava fazendo live, né, de, de ontem não, né, verdade, ontem, né, velho, que esse vídeo aqui vai estar saindo, sei lá, buguei agora, me perdi no tempo. Enfim, de Warzone, né, aí um amigo lá me deu algumas sugestões lá, pra colocar assim, nas lives lá, sobre negócio de pix e tal, achei interessante a ideia, hehehe, enfim, vou colocar lá... Eu tenho que, cara, eu tenho que ver muita coisa ainda, né, velho? Assim, eu tenho muitas ideias ainda pra fazer, tanto nesse canal aqui, quanto nos outros, quanto pras lives, enfim, eu tô, né, tô pensando ainda, mas a gente tem que ir com calma, com um passo de cada vez, a gente não pode ir atropelando tudo, porque eu quero fazer tanta coisa e já fazer tudo de uma vez, assim, é meio complicado, eu tenho que ver se, eu tenho que ver se eu vou conseguir manter ainda, né, velho? Então, enfim, bora, 3, 2, 1 e play. Qualidade tá full, como sempre? Agora tá. Hackei ou não, velho? Já estão tentando me hackear aí, só por causa que eu cliquei no site lá das mães soltões. Hackei ou não. Hackei ou não. Fala, anjo. No meu também, velho. Estou tentando me hackear, velho. Com certeza. Extra. Extra, extra. Extra, extra. Acontecer tudo que tinha naquele universo, foi o Fate Extra Lasting Core. Sim, um anime. O anime que muita gente da fã do Fate acaba não gostando. Seja porque é mal adaptado, porque é difícil de entender, ou vários outros motivos. Embora pra mim não importe tanto, afinal Nero carrega a Elise. Foi essa pegada dele de ser extremamente complicado de entender, que me fez ficar com mais vontade ainda de entender. E como muita gente queria que eu trouxesse um vídeo explicando esse universo incrível, assim como queriam também que eu trouxesse vídeos falando de personagens que aparecem nele, hoje eu vim facilitar a vida de vocês, explicando um pouco melhor, e de um jeito bem mais simples e fácil, o mundo de Fate Extra. Além disso, eu já quero deixar claro que sim, eu planejo fazer um vídeo explicando todo o Nasuverso. Afinal, como eu já disse em vários outros vídeos, tudo em Fate é complicado. A gente já viu inclusive, né? Mas eu acabei dando uma prioridade maior para Fate Extra por muitos motivos. Porque assim seria mais fácil de entender o Nasuverso, se você já tivesse uma ideia prévia do que é o Fate Extra. Porque ele também ganhou na votação, e principalmente porque ele é o meu favorito. Então é, eu sou desses, eu aceito. Eu quero muito assistir logo, véi, mas vai demorar um pouquinho que eu tenho que terminar Jojo, né mano? Porque tem muita gente que fala que não é complicado não, véi. É só delírio coletivo dos fãs mesmo, tá ligado? Uma coisa mais importante, que eu já falei antes, mas fala aqui de novo. E que repito, ser extremamente importante para que você consiga entender o universo de Fate. É que o Nasuverso, o universo de Fate, é um multiverso com muitos mundos alternativos. Assim como várias linhas do tempo, os Lost Belts, que são mundos destinados a falhar. E até mesmo tem futuros pós-apocalípticos, como o Notes. Ou seja, o primeiro passo que você precisa fazer para entender o universo de Fate, é conhecer a teoria do multiverso, entender todas essas coisas. Hoje em dia eu considero isso simples, afinal vários animes, séries, filmes, tudo já trabalhou esse tipo de coisa. Então tem a dó, você já deve entender um pouco o que seja do multiverso. E a maioria falhou, né velho? Sempre tem furo quando envolve o multiverso, linha do tempo, essas paradas aí. Mas se você não entende nada, vale a pena dar uma pesquisada? Beleza, agora levando em conta que você entende a teoria do multiverso, e sabe o que significa quando eu falo o mundo de Fate Stay Night? Ou seja, o universo de Fate Stay Night? Vamos explicar como o Extra se encaixa nisso. Como vocês já bem sabem, o mundo de Fate Stay Night é o mundo mais conhecido para aqueles que entram no mundo de Fate. Pois ele tem várias adaptações em anime, e é conhecido por muitos por ser o primeiro Fate que eles veem. Várias séries de Fate acontecem nesse mundo. Fates como o Fate Zero, o Fate Stay Night Clássico, o Fate Stay Night Limited Blade Work, o Fate Heaven's Feel, o Fate Hollow Ataraxia, e até Lord Elmeloid, todos eles acontecem no mundo de Stay Night. Mas claro, embora todos aconteçam naquele mundo, nem todos fazem parte da mesma linha do tempo. Pois embora Fate Zero seja o passado fixo, cada rota, por exemplo, de Stay Night, acontece em uma linha do tempo alternativa. Onde dependendo das escolhas do Shirol, podem fazer com que ele vá para determinado fim. A Hollow Ataraxia, por exemplo, que também acontece no mundo de Stay Night, é um futuro após os eventos de Stay Night, de alguma das três linhas do tempo. Ou até de uma outra que não foi apresentada, isso não importa. O importante é que você entenda que todos eles fazem parte do mesmo mundo, embora não façam parte exatamente da mesma linha do tempo. E como você já deve saber, além do mundo de Stay Night, existem vários outros mundos da franquia Fate. O mundo onde acontecem os eventos de Fate Apócrifa, o mundo de Fate Grande Order, o mundo de Tsukerime, o mundo de Kara no Kyokai, o mundo de Mahotsukai no Yoro. Cada um é um mundo diferente, mas que fazem parte do mesmo multiverso. E um desses mundos alternativos é o mundo de Extra. E assim como no mundo de Stay Night, no mundo de Extra tem várias séries que acontecem dentro do mundo de Extra. O Fate Extra Clássico, o Fate Extra Last and Call, o Fate Extra CCC, o Fate Extella, o Fate Extella Link, o Fate Record e vários outros. Assim como em Stay Night, todos fazem parte do mesmo mundo. Embora nem todos façam parte da mesma linha do tempo. E esse, meus jovens, é até um dos motivos pro Last and Core ser tão difícil de entender. Pois considerem que o Last and Core seria tipo o Heaven's Feel. Como vocês já devem saber, existem acontecimentos que antecedem o Heaven's Feel, não é? Ou seja, a guerra do Fate Zero. Assim como várias outras explicações que você só consegue se tiver visto outro Fate. O mesmo acontece com o Fate Last and Core. Antes dele, já havia acontecido uma guerra que foi no Fate Extra Clássico. Além disso, pra entender ele bem, você precisaria de várias outras explicações que você só consegue em outros Fates dentro do mundo de Extra, mas que não foram adaptados. E por isso, ele é tão difícil de entender. Agora você pode estar se perguntando, e não é? O mesmo acontece com o Fate Last and Core. Antes dele, já havia acontecido uma guerra que foi no Fate Extra Clássico. Além disso, pra entender ele bem, você precisaria de várias outras explicações que você só consegue em outros Fates dentro do mundo de Extra, mas que não foram adaptados. E por isso, ele é tão difícil de entender. Agora você pode estar se perguntando, então Angel, qual a grande diferença do mundo de Extra pro mundo de Stay Night? Se você, meu jovem, está acostumado com filmes e séries de viajar... Mas esses dois Fates aqui se passam no mesmo universo, né? Ou não? São obras separadas. Porque, cara, minha mente estava clara e agora está começando a ficar confusa de novo. Porque estava meio que... Pô, pra mim, você não precisava acompanhar outras obras pra você entender, né? A não ser se for uma continuação. Tem o Fate Extra Lost Anchory, né? E esse outro Fate aqui é uma continuação e por isso que tem mais explicações nele. Aí tudo bem, dá pra entender, porque é uma continuação da história, né, velho? Mas agora, se forem obras diferentes, universos diferentes e tal, você precisar acompanhar outras obras pra saber, aí já ficou confuso tudo, velho. Aí, caraca, aí já bagunçou tudo, mano. Enfim, a franquia principal eu estou ligado que não precisa, né? Não precisa. Cada uma ali é fechadinha, amarradinha. Você pode assistir outras obras caso você queira saber mais, né? Mas não é necessário. Se você assistir uma ali, você já vai entender o necessário pra entender tudo o que está acontecendo ali, naquela determinada obra, né? Agora, se tratando de Fate Extra, aí nesse caso, aparentemente, é... Você tem que assistir outros Fates Extras pra entender, né? Pelo que está dando a entender aqui. Aí eu quero saber, são obras diferentes ou são tudo interligado, né? Os dois Fates aqui são meio que continuações, um complementa o outro, né? Enfim. Mundo de Stay Night. Se você, meu jovem, está acostumado com filmes e séries de viagem no tempo, você sabe que uma pequena mudança já é o suficiente pra fazer com que todo um novo mundo aconteça. E nesses dois mundos, algo semelhante aconteceu. O mundo de Fate Extra e o mundo de Stay Night tem um passado extremamente igual. Isso até o ano de 1970, que foi quando aconteceu uma grande mudança, que fez com que o mundo de Extra ficasse extremamente diferente do mundo de Stay Night. Se você que conhece Viagem no Tempo sabe que uma pequena mudança já é o suficiente pra fazer grande estrago, imagina uma mudança tão drástica quanto essa. No mundo de Extra, em 1970, a magia simplesmente acabou. Se esgotou. Não existe mais magia a partir daquele ano. Em Fate Stay Night e em vários outros mundos de Fate, a magia é uma das coisas mais importantes de todo o universo. É graças a ela que tem a guerra dos Santos Graal, as criaturas mágicas, os magos e tudo mais. Então você já consegue entender o quão maluco e diferente é aquele mundo quando a magia simplesmente desaparece. Mas agora você deve estar pensando, mas pera, Angel, eu assisti o Fate Extra Lasting Core, lá tem magia. Afinal, tava rolando uma guerra do Santo Graal, tinha magos. E também tinha os servos, que são feitos de magia, não é? Além de eles estarem usando os poderes dele também, então como pode ser que não tenha magia? Calma lá, jovem, já estamos chegando nisso. A partir desse ano, quando a magia se esgotou, várias coisas começaram a acontecer pelo mundo. Pra resumir, tudo piorou drasticamente. A comida começou a se esgotar, a água, vários desastres naturais estavam acontecendo, a população na Terra tava diminuindo, tava indo tudo de mal a pior. Até que em 2030, o conglomerado europeu, chamado Harvey, acabou descobrindo o Cubo. E então descobrimos que Optimus Prime sempre esteve certo. Antes do tempo começar, havia o Cubo. Pera, calma, não acho que foi isso que ele disse não. Esse Cubo misterioso que eles acabaram encontrando na Lua, na verdade, era uma espécie de supercomputador desenvolvido por alienígenas, alienígenas, muito antes da criação do próprio sistema solar. O mesmo era chamado de Moon Cell. Um supercomputador, também chamado de Odds de Deus, ridiculamente poderoso, que parecia possuir consciência própria. Durante todo esse tempo, o mesmo estava na Lua fazendo uma única coisa, observar e registrar a humanidade. O porquê ele tava fazendo isso? Quem sabe? Mas o mesmo era tão inteligente que conseguia registrar tudo, qualquer detalhe que acontecesse na Terra. E quando ele catalogava as histórias das pessoas, o mesmo conseguia catalogar ter mesmo os sentimentos com alta precisão, sabendo até o que os outros sentiram, naquele devido momento. E era tão incrível que era capaz de prever o que aconteceria com a humanidade, mesmo antes de acontecer. Agora, o porquê ele tava catalogando, se ele já sabia o que iria acontecer, sei lá. Mas como ele catalogava cada detalhe que acontecia na Terra, a cada nanosegundo, em um segundo só do planeta Terra, a mesma já havia catalogado toda a mudança, mais de um bilhão de vezes. Pois é, acho que aqui você já começou a entender. É um computador ridiculamente poderoso, extremamente inteligente, fazendo literalmente nada a não ser anotar. Algo estranho é que o mesmo era dito, sendo capaz de catalogar até mesmo a alma das pessoas. Obviamente, depois de encontrarem algo tão poderoso fazendo nada, a humanidade iria tentar tomar controle daquilo. O conglomerado Harvey, vendo aquele incrível computador, tentou se conectar diretamente da Terra com a Moon Cell. Por quê? Porque a humanidade gosta de fazer essas loucuras. Mas a única coisa que eles conseguiram fazer com isso, foi fazer com que a Moon Cell hackeasse todo o computador, ou equipamento tecnológico, que pudesse se conectar com a internet. Ao fazer isso, ela acabou permitindo que todo equipamento eletrônico do mundo ficasse desprotegido. E tudo agora poderia ser facilmente hackeado. A Tessalizinho, velho de 70 anos, podia agora hackear seu celular e seu computador. Fácil, fácil. Pois é, humanidade, tu só se ferra. Mas vamos ignorar isso por aqui, porque não é tão importante. É importante para as histórias e tal, mas não é isso o foco agora. Finalmente, com a Moon Cell se entediando por completo, afinal a mesma só estava anotando infinitamente, ela acabou querendo brincar e se divertir, e então decidiu que ela mesma faria uma guerra do santo grau. E para o vencedor, ela lhe daria todo o seu poder, permitindo que o vencedor realizasse seu desejo, funcionando como um verdadeiro cálice sagrado, e não corrompido. Ou seja, dessa vez funcionaria. Mas como fazer isso? Não tem magia. É um computador gênio. Acha mesmo que ele não ia perceber isso? A mesma convidou os mestres que participariam dessa guerra, para lutar lá na lua. Para ser mais exato, dentro da própria Moon Cell. Mas como eles fariam isso? Muito simples. Os magos atuais, aqueles que restaram, que não possuem mais magia, teriam que achar uma forma de hackear suas próprias almas, e as enviar de forma digital, para dentro da Moon Cell. Ao entrar, eles ficam na forma de Spiritrons, conseguindo existir dentro da Moon Cell, e ganhando a habilidade de conseguir utilizar magia, tecnicamente. Porque não é como a magia antiga, ou a de Stay Night. É uma magia que só funciona lá dentro. E como agora eles eram magos especiais, eles já não eram mais chamados de magos. E sim feiticeiros, ou wizards. Magos hackers, que conseguiram entrar dentro da Moon Cell. Esse ambiente virtual, que eles ficam, é chamado de Seraph. São ambientes virtuais, construídos fielmente à realidade. São tão fiéis, que é quase impossível, conseguir distinguir, aquele mundo da realidade. Lá, eles poderiam invocar seus servos, para participar da batalha. Como a Moon Cell catalogou, cada um dos heróis do passado, nos mínimos detalhes, seja na sua personalidade, ideologia, e até alma, os servos virtuais, que são invocados, podem ser dito, como eles mesmos, novamente reencarnados, naquele mundo virtual. Naquele momento, a Moon Cell, estava agindo, como o próprio trono dos heróis, por si só. Ela precisava, porque não existia mais, trono dos heróis, já que não tem magia, naquele mundo. Ah, e só para você saber, quão absurda é a Moon Cell, cada um dos lugares, que existem dentro do mundo dela, são considerados, verdadeiros reality Mabel, ou seja, várias e várias dimensões de bolso, feitas por ela mesma, e que conseguem suportar, essas batalhas ridículas, e extremamente poderosas. Como essa guerra, foi feita pela própria Moon Cell, ela obviamente, fez suas próprias regras, afinal, ela utilizou como base, a guerra original, mas como era dela, ela fez da forma que queria, ou seja, tiveram vários detalhes diferentes. Um deles, por exemplo, é que o limite máximo, de magos que poderiam participar, eram 990, e ela havia construído, algumas fases, ou seja, não era só um battle royal, existia até um sistema, de preliminário, para depois os confrontos, e por fim o final, com apenas um único mestre, e servo, conseguindo vencer todos, alcançando seu núcleo, e assim conseguindo, realizar seu desejo. Eu falei que a Moon Cell, estava entediada, e por isso ela fez esse duelo, mas é claro, que esse não foi a desculpa, que eles usaram, embora eu tenha certeza, que foi esse o motivo. Foi dito, que ela queria fazer isso, para decidir, quem ficaria com seu poder, assim como também conseguir, catalogar várias novas, amostras interessantes, dentro da guerra. Mas ela não me enrola, a verdade é que ela, só estava entediada. E é assim que acontece, as guerras de Extra. Cada série, tem sua própria história, então não adianta, muito eu falar aqui, mas simplificando, de uma forma bem rápida. O Fate Clássico, que é o primeiro, conta a primeira guerra, que aconteceu lá dentro. Ao serem enviados, para a Moon Cell, os mestres, tem sua memória apagada, e se esquecem, que estão participando da guerra. Assim, iniciando as preliminares. Tá, não vamos descobrir agora. Eles são enviados para o mundo, exatamente parecido, com o que eles viviam antes. E a missão deles, era descobrir, que algo estava errado, que aquele mundo, era diferente. E então, eles deveriam desistir, daquele mundo, para poder participar da guerra. Aqueles que conseguissem, fazer isso, poderiam sair das preliminares. O bagulho é tão tenso, que já nas preliminares, de 999, vão para 128 participantes. O protagonista, é Hakuno Kishinami, e como o original, de Fate Extra Clássico, é um jogo, o mesmo pode invocar, a Nero, a Tamamo, ou Archer, que é chamado lá, de No Name. Mas vamos evitar, de ficar falando muito, da história aqui, porque não é sobre isso, é sobre o mundo. Eu não vou dar spoiler, da história em si, porque eu acho, que a melhor coisa, de se jogar, é a história e não o final. Mas do final, eu vou dar. Até porque eu já disse, não é tão, ah meu Deus, o final, só por eu saber o final, a história toda foi estragada. Não, não tem nada a ver com isso não. No final, obviamente, o protagonista, vence toda a guerra, passa por todas as fases, e chega na batalha final, contra o mestre do Buda. Sim, o cara invocou Buda, como um servo. Caraca. Mas de novo, sem spoiler da história, depois de vencer ele, e finalmente conseguir, a vitória completa, Hakuno se dirige, ao núcleo da Munsell. Cara, eu não consigo mais, ver Buda, de outra forma, a não ser o de, Shumatsu no Valkyrie, tá ligado? Para então, conseguir o poder da Munsell, e realizar seu desejo. Mas ao entrar no núcleo, o mesmo é identificado, como um erro, afinal, como o grande plot twist, Hakuno nunca foi um humano, ele nunca foi um dos magos, da vida real, que hackearam sua alma. E sim, um NPC, que acabou ganhando, consciência própria. E por causa disso, ele é deletado. Parece até sacanagem, passar por toda aquela guerra brutal, e depois ser deletado. Mas de novo, vale a pena ver, porque é uma história foda pra caramba. E aí tem alguns outros feitos, como por exemplo, Last and Core, que é uma linha do tempo alternativa, onde o Hakuno foi deletado, mas aí ele volta. Tem o Extra CCC, que é o meu favorito, onde outra NPC, chamada Sakura, matou. Que não, não é a Sakura de Stainite. É um NPC feito randomicamente, pela própria Munsell, que acabou também ganhando, consciência própria, se apaixonou por Hakuno, e ao precisar... Tá, então aparentemente, não é continuação, é a mesma coisa, dos outros feitos. Cada fate extra ali, é um fate diferente. Porém, foi dito aqui, que fica meio confuso, aparentemente assistir um, né? Você não vai entender muita coisa não, tem que assistir os outros. Perceber que o mesmo estava destinado... Eu só tô falando mesmo assim, só pra falar, rapaziada, mas eu vou assistir tudo, tá? Pode ficar tranquilo. Eu quando pego que eu assisto uma obra assim, eu já falei, eu gosto de assistir tudo relacionado a ela, até mesmo filha, eu assisto todos os filha, OVAs, filmes, sei lá, mano, tudo que tiver ali pra assistir, eu vou assistir, tá ligado? Já que ele ganhou consciência e que participar da guerra, mas sendo derrotado ou vencendo, no final ele seria deletado, decidiu fazer uma bagunça enorme por toda a Muncel, gerando os eventos de fate extra CCC, além dos outros que também acontecem lá dentro, mas também com as histórias diferentes, ou então conectadas, ou em linhas do tempo alternativa, entre outras. Em extra CCC também, que é o meu favorito que eu tava falando antes, o protagonista... Ah, se for história que se conecta assim, né? É quase que uma continuação, só que alternativa, né? Assim, tudo bem, dá pra relevar. O protagonista também é Hakuno, e os servos que ele pode invocar é o Gilgamesh, a Nero, a Tamamo, ou Archer. E sim, nesse CCC que tem aquele Gilgamesh que todo mundo fica falando que é o mais poderoso, tal, tal, tal. De novo, sem spoiler da história, então eu não vou falar. Mas de novo, vale muito a pena, eles estão trabalhados de um jeito muito foda. E como o Gilgamesh é o protagonista, aqui ele é desenvolvido pra caramba. Mas no meu caso, como eu tô jogando com a Tamamo, é dela quem que eu tô vendo a história e vendo o desenvolvimento. E nossa, agora eu tô ficando apaixonado pela Tamamo. Parece que o Seifa conseguiu no final. Mas sem dúvidas, a minha favorita, e aquela que acabou se tornando minha waifu definitiva, por causa desse vício enorme que eu tô agora de Fate Extra, e eu não consigo parar de pensar nele, é a Bibi. Mas de novo, eu não vou dar spoiler. Se você quer conhecer a série de Fate Extra, o original de todas elas são jogos, então você teria aqui pros jogos, eu tô jogando a Extra CCC, que é um jogo de PSP, vou ficar só nos anime mesmo. Mas usando um aplicativo, eu traduzo até. Mas se você não gosta de jogos, também tem alguns mangás adaptando as histórias de Extra, embora geral esteja em inglês, tem algumas traduções, mas nenhuma finalizada até o momento. Alguns até parece que pararam, embora o Extra CCC, o mangá dele, ainda esteja lançando. Mas no final era isso. Esse é o incrível mundo de Fate Extra. Bom, eu espero que tenha respondido todas as suas dúvidas sobre esse mundo, porque eu fiz um post na comunidade perguntando quais eram pra eu tentar responder, mas ninguém perguntou nada. O único que perguntou foi um cara que queria saber se o Gilgamesh de CCC era o mais poderoso tal e não. Mas então, acreditando que a maioria das perguntas foram respondidas, eu vou ficando pra aqui. Então eu peço que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, link na descrição, rapaziada. Se quiserem muito que eu resuma a história de CCC, ou seja, Fate Extra CCC, eu posso até pensar no caso, mas tem que fazer esse vídeo bater muita visualização, então compartilhe ele pra todo lado. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, fui! Valeu, anjo! Vídeozão brabo, sensacional, padrão, padrão, anjo de qualidade. Lembrando, rapaziada, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do anjo, Dark, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou, rapaziada? Cara, eu não vou ficar tocando muito nesse assunto, até porque é muito repetitivo, eu vou ficar sempre falando isso, né, que eu não curto muito esses bagulhos que, ah, tem que ver outras obras pra entender aquela dali, né, eu já falei isso aí, não há parada que me agrada, mas, se são histórias interligadas, assim, que uma complementa a outra de forma que, não necessariamente eles são universos diferentes, histórias diferentes, são histórias que se passam em um universo diferente, mas que são conectadas ali de alguma forma, tá ligado? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né, que não sei muito bem explicar como é que eu, as coisas, mas, de certa forma, estão interligadas ali, né, mano? Então, até que eu compro a ideia, faz sentido, tá ligado? Assim, beleza, né, não é uma continuação, continuação, ah, isso é o Fate Extra 2, tá ligado? Uma continuação direta, mas é uma história que conecta ali com a outra, então, faz sentido, né, eu não vou ficar sempre tocando esse assunto aqui não, mas eu já entendi, entendi a pegada de Fate, como é que funciona e tal, assim, negócio de ordem, não tem muito a ver, mas você pode ter uma ordem favorita que você queira assistir, eu vou assistir pela ordem de lançamento, como eu falei, né, cara, eu vou assistir tudo, então, não vai ter muito dessa aqui, de eu ficar meio bugado em, em, não entendi muito sobre isso, aquilo, porque, eu quando pego pra assistir, eu assisto tudo, então, questão disso aí, podem ficar tranquilos, quando eu for começar a assistir, vai ser tudinho, vai ser tudinho relacionado a anime, mangá, visual novel, se não gosta pra acompanhar não, light novel, enfim, mas eu posso assistir vídeos de resumo, que nem esse que a gente assiste aqui, explicando um pouco como é que funciona ali a obra e tal, que nem o Anjo falou que vai fazer um vídeo extra de CCC ali, dos jogos, o mangá, agora me fugiu ali, mas eu posso assistir uns vídeos desse aí pra pegar mais informações, mas, enfim, cara, muito bom, sensacional, vídeos maravilhosos, do Anjo, como sempre, cara, ele é muito bom, explicando, né velho, é um queridinho aqui do canal, o pessoal curte muito os conteúdos do Anjo, bom, comenta aí o que vocês acharam, rapaziada, espero que tenham curtido, eu vou ficando por aqui, um abração, valeu, falou, e eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.